O terceiro meio em que podemos observar a continuidade é através das linhas. Esse é um pouco mais óbvio. Uma linha por si só já possui uma direção. E com ela, nós podemos relacionar diferentes partes de uma estrutura, mesmo que pertençam a grupos diferentes ou tenham cores distintas, por exemplo. Reparem como as linhas das dobras do queixo desse personagem sobem, se conectam com a linha no canto da boca. Que, por consequência, se liga à linha do nariz. E essa linha do nariz sobe e vai até a sobrancelha. Que, por sua vez, se conecta com um outro personagem, através dessa marca do pelo dele. O mais divertido de usar a linha como continuidade é fazer com que uma conecte-se com a outra. O máximo que você puder. Isso vai dar um ritmo interessante para a imagem. Nessa composição, é legal ver a interação entre os personagens. Por isso, nesse caso específico, quanto mais orgânico o movimento entre eles, melhor. O conceito de continuidade requer muita atenção e dedicação para fazer funcionar. Então, não tenha pressa. Leva tempo para você conseguir construir uma imagem com a continuidade em mente. O importante é que, no final, o desenho fique bonito. No rosto desses dois personagens, a gente pode observar que houve uma interação, um flow entre eles. Agora, vamos dar uma olhada nesse outro aqui. Reparem como as linhas nesse personagem vão emergir de um determinado ponto. E fluir sobre as bordas desse personagem, direcionando para cima, para o nariz. Que, por sua vez, vai apontar para baixo de novo. E a gente cria esse ritmo de vai e volta. Mesma coisa para a sobrancelha. As sobrancelhas apontam para baixo, enquanto as rugas da boca apontam para cima. Tudo para que o rosto do personagem fique mais harmonioso. Aqui na gola, eu utilizo as linhas para guiar o olhar para cima de novo. Olha eu usando as linhas da dobra do tecido para, de novo, guiar o olhar do espectador para o centro desse personagem. Uma dessas bordas junta com a parte lateral do lábio, que vai apontar para o centro da expressão desse personagem. Reparem aqui na lateral também. Essa linha interna da orelha segue e acompanha a mesma forma da testa do personagem. Os conceitos se misturam. Linha, extremidade, forma. É tudo praticamente a mesma coisa. Mas é interessante dividir para tornar esse vídeo mais didático. Aqui a gente tem, de novo, duas formas distintas que se unem através de uma linha que vai dar o flow e guiar o olhar do espectador, de novo, para onde a gente quer que ele olhe. Reparem como a mão se junta com o colete do macaco, se subdivide entre a gola e a camisa. E aqui, de novo, a gente tem mais uma dobra do suéter ali, apontando para a expressão do personagem. Olhem esse pequeno detalhe aqui. A curvatura do nariz junto com o olho desse personagem se junta com a pálpebra do outro. Isso tudo leva tempo, galera. Não é fácil de fazer. Mas fica muito bonito quando a gente alcança esse resultado. Não é fácil de fazer. Não é fácil. Não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer. Eu queira. Isso.